Pode mais não? Vocês estão dando banho no paciente? O que vocês estão fazendo aí? É uma cirurgia? Sim! É pra arrancar a divulga? Mas tá aqui pra arrancar as costas dele pra... O quê? Tá aqui pra arrancar as costas dele pra... Não, 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 não... Ah, é pra virgem de chuva. Ah, anestesia? É porque as costas dele só por que vai botar na boca... Você tá lavando a cabeça do paciente? A minha cura te sabe. Dá ali, papai, pra tudo vir. Não! Papai, a paciente... Eu tenho que... Eu não sei o que a pôr, mas ela quer lavar a minha cabeça, tem que ter a cabeça em pé pra lavar. Mas já chega. Ah, tá fazendo a higiene do paciente. E vai arrancar a cura. Ah! Eita, mãe! Falaram que tem um piolho nessa divulga, é verdade? Me dá um negócio, Sila, me dá um negócio. Dá. Não é no braço? Ah, isso aí é pra ver se tá com febre. Ah, não pode operar. Se tiver com febre, não pode operar. É no braço, é no braço. Não, filha, é na orelha. Bota aqui no braço, assim. Isso, vamos lá. Isso, sério. Isso, sério. Você tá com febre ou não? Tá com água atrás, né, bota? Eu tô com febre também? Ah! Ih, caralho, e agora? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, eu tô com a boca. Não, na bunda, não tá na boca. Não, na bunda, não tá na boca. Eu tô com um minuto. É cinco minutos? É cinco minutos? Tá com a carne, tá? Pelo amor de Deus, tá? Fazer uma mistura de massagem com anestesia. Ah, eu não vou fazer uma festa, então? Fazer uma mistura de massagem com anestesia. E aí, papai? Américo, cliente. E aí, doutor? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco? Não, quarenta e cinco graus. Trinta e cinco na terra. Não, ele se enganou, é quarenta e cinco. Vou fazer de grau. Bom, é um pouco doente, mas... Ah, não, não, não. O que é isso aí? É shampoo? É shampoo? É shampoo, é shampoo, é shampoo. Abre a boca, diz... Ah, olha aí. Deixa eu ver. Tô bem, tô com dois aqui. Um lado, outro no outro. Hoje você não sai daqui com essa derruba. É. Se vocês precisarem, eu tenho um serrote lá no armário. Tá? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Vocês querem? Eu quero. Vocês querem? O serrote tá guardado lá no armário. Eu vou lá pegar. Vai lá. Você é um hospital ou um cabeleireiro, se passa? É um hospital, cabeleireiro ou pet shop? Pet shop é de cabeleireiro. Se fosse para tosar. Eu quero o serrote, dá o serrote. Vai te catar, rapaz. Pega a mão do serrote. O serrote está muito afiado. Vai te machucar? É só do outro lado. Vocês querem fazer aquela mágica com ele? Que se erra no meio? E bota no caixote? Não está doida não, doutora. Aqui tem até algodão. Quando você menos sentiu, eles estão só preparando o terreno. Isso aqui é para que esse algodão? É uma nova modalidade de anestesia. Amortece o rosto e as costas. Agora tem que dar a injeção, Gustavo. Pega lá a injeção. A injeção tem que estar bem no meio da verruga. Você não. Está passando. Agora é para o valer é a pescoça. Agora sai a pesca de pesca de pesca. Mas não, não e uma pesca. Se vi olha, pôs em pesca. Irmã? Mãe, pôs em pesca e pesca. Agora sai. Não! Não! Não. Vamos para o alquilão. Apesca de pesca de pesca. Caralho, mas é muito anestesia. É vai tirar uma verruga ou ele vai ter um filho? Não, você não é menina. Você é menino. É isso aí, Fih. Pega aqui, pega aqui, Fih. Ih, agora ficou uma anestesia no pescoço. Agora tem que pegar um band-aid aí para costurar o curativo. É um piroujo aí, hein? Mas eu não é menina. Tem que ir. Quatro, três, cinco, três. Ai, que lindo. Eu estou olhando aqui, Fih. Tem que ficar aqui, Fih. Não é? O braço que vai sobrar aqui. Esse aqui é o que? É o médio. Ah, quer é médio? É o furgante. Doutora, como é que ele está, Doutora? Cinco reais. Cinco reais? Você já está cobrando uma cabolinha? Tá bom. Tá um pouco bom. Quanto é que custa essa área, Fih? Eu não vou correr na natureza. Não, quatro por cento. Quatro, cinco e quatro. Quatro, cinco e quatro. Quatro, quatro? Quatro? Dá vacina aí, Fih. Dá vacina aí. Dá vacina aí. Vai sair daqui novo, novo, né? Novo, novo. Acabou? Não. Eu não falei que tem dez fiolhos aí. Dez fiolhos? Acabou. Cadê o band-aid? Tem band-aid não? Não. Band-aid. Pega a agulha para dar os pontos também. Balinha. Já peguei a balinha. Não, nem deu não. Tem que pegar os fiolhos. Não é? Não é, Doutor? Não é? Sim. Vou levar os fiolhos que tem aqui. Help family! Ai, só o fiolho, papai. Tem que pegar os fiolhos. Isso. 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 Eu não vou, rapaz. Essa cirurgia acaba, não? Não. Vai acabar amanhã. Não tem errado. É a laser. É a laser que está. Está na laser aí, ó. Qual laser? Isso. Agora bota o laser para tirar. Está lá na verruga, amiguinho. Está lá. Agora, agora a verruga vai sair. É um. É dois. Rufam os tambores. É três. É quatro. É cinco. E agora? E agora? Pum. Saiu a verruga. Saiu. Saiu. Saiu a sopra. Bota logo o corativo. Bota logo o corativo. Para me infeccionar. Já saiu. A verruga saiu. Já saiu, filho. Já saiu, filho. Já saiu, filho. Para aí. Ah, vai arrancar o restinho. O restinho da verruga. Já. Pum. Pum. Saiu o restinho da verruga. Agora tem que botar o corativo. Eu estou conseguindo abrir. Ajuda ele aí. Você é enfermeira. Paga para quê? Não está aqui fazendo nada. Eu estou só atrapalhando. Você tem que tirar esses papéis do corativo. Você está ganhando dois salários. Um de produção e o outro de enfermeira. E não tira o papel do... E não tira o papel aí do... Do bandage. É do dia hoje. É do peor. É do buraco que ficou aí. É do buraco. O buraco da verruga. Na bolinha. Na bolinha. Não. O buraco da verruga. Porque a gente arrancou a verruga. Bota aí no buraco da verruga. Está bem? Bem no buraco da verruga. Deixa eu tirar o Gustavo. O doutor Gustavo. Deixa eu tirar você. Certo? Acabou não ainda? Não. Não. Isso. Bem no buraco da verruga. Isso. Isso. Agora sim. Agora acabou a verruga. Não tem mais verruga. Entendeu? Mas tem de hoje. Se alguém quiser contratar vocês... Eu tenho. Como é que faz para contratar vocês? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Acabou. 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 Esse vídeo já está com 11 minutos. Acabou. 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 Agora. Espera aí. Espera aí. Não. Não gente. Gente. Agora é para encerrar o vídeo. Todo mundo junto. Inclusive o paciente. Eu vou lá. Acabou. Até de cirurgia eu posso colá-la. Ai. É. 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 Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like. Vai. Então. Galerinha. É. Daniela. Como é que é? Fala. 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 É. Então. Vamos lá. Então. Galerinha. É. Ela continua lavando ainda gente. Deixa o like. se você gostou. Se inscreve no canal. Até os próximos vídeos. É. Tchau. 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 Agora é você. Não. Não. Tchau.